Olá, sou a Neuza Duarte, aluna do primeiro ano do curso Gestão Comercial e Marketing, da Escola de Negócios e Governação. Escolhi esse curso por ser um curso bastante dinâmico e também bastante competitivo. Escolhi a Unicev, além de ter uma boa qualidade de ensino, tenho a certeza que o meu sucesso está em uma ótima mão. O curso de gestão comercial e marketing é um curso orientado para o mercado. O mercado hoje em dia verifica-se muitas mudanças de formas aceleradas, a dinâmica do mercado, assim exige pessoas ou profissionais com essa vertente em dar respostas à dinâmica do mercado. Digo eu que o curso de gestão comercial e marketing é um curso que cria profissionais com valências em identificar oportunidades de mercado e definir estratégias adequadas para que as organizações possam alcançar de forma competitiva algumas vantagens que possam haver no mercado. O curso de gestão comercial e marketing forma profissionais com uma valência bem abrangente, que pode trabalhar em várias áreas direcionadas à área comercial e à área de marketing, com uma visão tanto online como offline. Então podemos dizer que temos um curso que é orientado para o futuro, um curso extremamente atual orientado para o futuro em que os profissionais saiam daqui com capacidade, fazer estudos de mercado, gerir produtos, gerir estratégias comerciais, gerir estratégias de marketing, gestão de clientes, gestão de relacionamentos, gestão de venda, gestão de produtos, ou seja, um conjunto de valências que o mercado assim exige de um profissional dessa área para ajudar as organizações a dar respostas às demandas do mercado de uma forma inovadora e de forma competitiva e dinâmica. Eu acredito que este curso é um curso para o futuro, um curso extremamente atual, mas com uma forte orientação para o futuro e uma forte orientação para o mercado. Minho futuro é com o ICV. Caros alunos, pensam nisso. Minho futuro é com o ICV.